Música nova da colher de pão Vem a sua danadinha Tá fazendo charminho, dizendo que não quer Mas no final das contas eu te levo na colher Te pego do meu jeito, te faço delirar Vira a minha cabeça, só de imaginar Tá fazendo charminho, dizendo que não quer Mas no final das contas eu te levo na colher Te pego do meu jeito, te faço delirar Vira a minha cabeça, só de imaginar Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha Adoro, adoro E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro, adoro Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha Adoro, adoro E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro, adoro Seu jeitinho manhoso deixa tudo mais gostoso Eu não consigo resistir Eu adoro chegar, choro, sua atenção imploro E você não tá nem aí Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha Adoro, adoro E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Seu jeitinho de mulher e cara de patricinha Adoro E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro Vai delícia É colher de pão É sucesso, meu irmão Tá fazendo charminho, dizendo que não quer Mas no final das contas eu te levo na colher Te pego do meu jeito, faço delirar Vira minha cabeça só de imaginar Tá fazendo charminho, dizendo que não quer Mas no final das contas eu te levo na colher Te pego do meu jeito, faço delirar Vira minha cabeça só de imaginar Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha Adoro, adoro E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha Hum E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Ali, papai, mãe Seu jeitinho manhoso deixa tudo mais gostoso Eu não consigo resistir Eu adoro Chega, choro Sua atenção imploro E você não tá nem aí Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha Adoro, adoro Vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro Seu jeitinho de mulher com cara de patricinha Até Maria E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro Mulher de pau Oi Ai, delícia É muito gostosa, mãe Só que é danadinha É muito gostosa, mãe É muito gostosa, mãe Muito bom E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha E vai mordendo a boquinha com a mão na cinturinha